Oi galera, hoje é um recadinho importante e o recado de hoje vai ser o seguinte Eu acabei de chegar da aula, já é seis e... seis e alguma coisa Tô bem cansada É... mas eu vou falar pra vocês que vai tá... eu tô enrolando muito o vídeo pra vocês, né Mas vai tá sim saindo o vídeo um dia comigo e o primeiro dia de aula Vai tá saindo amanhã, mas hoje... nesse recadinho foi hoje que eu fui no dia de aula Então foi esse recadinho, vai tá saindo o meu primeiro vídeo de material escolar Um beijo e...